Como que a gente pronuncia certas palavras em sânscrito? Ganesha ou Ganesh? A gente deve dizer Shiva ou Shiv? Existem muitas dúvidas que as pessoas podem ter a respeito da pronúncia do sânscrito. E de palavras, por exemplo, que são utilizadas quando a gente fala a respeito de Yoga, a respeito de filosofia indiana. No caso, Shiva ou Shiv? São duas pronúncias corretas dependendo do idioma que você está querendo falar. Se você está querendo pronunciar o nome em sânscrito, então é Shiva e Ganesha. Mas se você estiver querendo pronunciar em Hindi, que é um idioma atual na Índia, um dos muitos idiomas atuais da Índia, então você vai falar Ganesha e Shiv. Então, são duas coisas diferentes, porque nós estamos falando de dois idiomas diferentes, embora os dois sejam da Índia. Sânscrito é um idioma antigo que praticamente nenhum indiano fala hoje em dia. O Hindi é um idioma que veio do sânscrito, mas é uma transformação do sânscrito, não é o próprio sânscrito. Então, é preciso saber se você está querendo pronunciar o sânscrito, que é esse idioma antigo, ou se você está querendo pronunciar como os indianos atuais falam. Então, vamos supor que você está viajando pela Índia e você está em uma rua de Delhi, e você leva uma lista de palavras em sânscrito e pede para um indiano que você pega na rua pronunciar. Como que ele vai pronunciar? Ele vai pronunciar como se estivesse falando Hindi e não como se estivesse falando sânscrito. Agora, se você pegar um indiano erudito e perguntar para ele como se pronunciar as palavras, ele pode saber perfeitamente a pronúncia correta em sânscrito. E muitas pessoas se iludem pensando que todo mundo na Índia entende sânscrito. Uma das fontes dessa confusão é que a pessoa viajando pela Índia, ela vê em muitas cidades, como em Delhi mesmo, uma porção de letreiros na rua, escritos com esse tipo de carácter, Devanagari, e a pessoa pensa, nossa, todo mundo entende sânscrito, porque os letreiros estão escritos em sânscrito. Bem, não é bem isso. A gente tem que diferenciar entre o idioma e os símbolos utilizados para representar o idioma. Então, os caracteres Devanagari podem ser utilizados para representar as palavras em sânscrito, como também em Hindi. Assim como o alfabeto romano que nós usamos para o português pode ser utilizado para representar as palavras em alemão, em inglês, em italiano, em espanhol. E não quer dizer que os sons sejam iguais. Né? Então, a gente tem que perceber essa diferença. Então, os letreiros que você encontra em Delhi, e que estão escritos com caracteres Devanagari, que é essa escrita aqui, eles estão escritos em Hindi e não em sânscrito. E é por isso que todo mundo entende. Tá? Então, a gente tem que tomar bastante cuidado com essas distinções. E mesmo um professor indiano de filosofia ou de yoga pode pronunciar palavras sânscritas como se fosse em Hindi. Então, não é simplesmente porque você foi até a Índia e ficou lá numa escola fazendo curso de yoga que você vai voltar sabendo pronunciar direito as palavras. Talvez não. Talvez não. Depende de quem for o professor. Você pode talvez passar um ano na Índia estudando com o Swami fulaninho e achar que voltou para o Brasil sabendo falar os termos filosóficos em sânscrito corretamente. Talvez não. Talvez o Swami fulaninho pronuncie como em Hindi. Tá? Então, há muitas ilusões. Principalmente aqui no Brasil, a gente tem a tendência a valorizar excessivamente qualquer pessoa de outro país. Então, se vier também um norte-americano para cá e começar a dizer palavras em sânscrito, a gente vai acreditar. Por quê? Nossa, ele é norte-americano. E tem cantores, cantoras norte-americanos que cantam músicas tradicionais indianas e muita gente tenta aprender a pronúncia do sânscrito através dessas músicas e cuidado! Pode estar tudo errado. Aliás, os norte-americanos, por exemplo, eles não conseguem pronunciar o R no meio das palavras como em sânscrito e como até a gente pronuncia. Então, em português, Arara. Como é que o norte-americano vai pronunciar? Arara. É o modo dele pronunciar o R no meio de uma palavra. E se ele tentar falar uma palavra em sânscrito que tem R no meio, ele também vai falar dessa maneira. É totalmente errado. Não existe esse som em sânscrito. Então, a gente tem que tomar cuidado, não se iludir com essas pessoas que vêm de fora do Brasil e que muita gente acredita piamente que sabem tudo. E, às vezes, também com brasileiros que passam o tempo na Índia. Então, a fulana passou um ano na Índia e voltou e está dando aula de sânscrito. Muito bem. Legal. E em qual universidade que ela estudou sânscrito? Então, ela pode voltar para o Brasil transmitindo uma pronúncia correta ou errada no sânscrito. A gente precisa ter uma certa visão crítica a respeito dessas coisas. Bom, como o Rind veio do sânscrito, então, muitas palavras são escritas do mesmo modo, exatamente do mesmo modo, são escritas em sânscrito e Rind. Por exemplo, Ganesha, em sânscrito, e Ganesh, em Rind, se escreve do mesmo modo. Mas a pronúncia é diferente. E a principal diferença de pronúncia entre sânscrito e Rind é a das vogais no final da palavra. Essa é a principal diferença. Se a gente aprende isso, a gente consegue corrigir grande parte das pronúncias erradas que a gente ouve por aí. Então, voltando a Shiva e Shiv, ou Ganesha e Ganesh, qual que é a diferença principal? É a vogal final. Bom, e aí a gente tem que aprender que no sânscrito existem dois tipos de vogal A. Existe um A longo, forte, que é pronunciado A. E existe um A curto, breve, que é pronunciado A. No português, a gente tem esses dois sons. Pensem na palavra casa. Cá, então, o A da primeira sílaba é um A longo e forte, aberto, cá. O segundo A, casa. Zã, ã. Esse ã do final de casa, ele é curto e é fechado. Então, existe também essa diferença de sons do A no sânscrito. Quando aparece A longo ou A curto no final de uma palavra em sânscrito, a gente pronuncia com essas diferenças. Quando no sânscrito uma palavra termina com A longo, é pronunciado como A longo, forte. Por exemplo, Durga. Durga é o nome de uma deusa indiana importante. Agora, se no hindi aparecer um A longo no final da palavra, ele é pronunciado como um A curto. Então, o nome dessa deusa, pronunciado em hindi, é Durga. Durga. Um A curto e fechado. E fechado. Em vez de Durga, um A longo e aberto. É completamente diferente a pronúncia. Acontece uma coisa semelhante com a vogal I, que também tem duas pronúncias. A gente tem o I curto e o I longo. Quando no final de uma palavra em sânscrito aparece o I longo, ele é pronunciado I. Mas, no hindi, quando no final da palavra aparece o I longo, ele é pronunciado I. Um I curto. fraco. Então, por exemplo, Parvati é o nome de uma deusa e essa é a pronúncia correta em sânscrito. Parvati. Enquanto que em hindi vai ser pronunciado Parvati. Ti. No final. Um I curto. Fraco. Então, as pronúncias são diferentes. Mesma coisa para o nome da deusa Lakshmi em sânscrito. É um I longo no fim. I. Se você pronunciar em hindi, é Lakshmi. Mi. Mi. Um I curto no final. E esses nomes quase todo mundo pronuncia errado no Brasil. Por quê? Porque aprendeu com alguma pessoa que direta ou indiretamente, em vez de falar sânscrito, falava hindi ou algum outro idioma popular indiano. Não só o hindi. Eu estou dando o tempo todo exemplo em hindi porque é um idioma bastante comum na Índia. Então, a gente tem que ter essa noção de que existem pronúncias diferentes no hindi e no sânscrito. Eu estou dando apenas alguns exemplos aqui. Existem outras diferenças também. E a gente tem que entender que mesmo quando duas palavras são escritas de um modo igual em dois idiomas, como por exemplo o espanhol e português, a pronúncia é diferente. Pode ser semelhante, pode ser até igual, mas de um modo geral são diferentes. Então, se você estiver em uma rua de Madrid e você encontrar um local onde tem uma placa escrito churros e você quiser pedir um churro para comer. Bom, lá não se pronuncia churro. Pronuncia-se como churo. Churo. Completamente diferente de churro. Se você chegar e pedir um churro, talvez nem entendam o que é, porque eles estão vendendo churo. às vezes as diferenças são mais sutis. Então, também, se você estiver em Madrid, você pode encontrar uma placa escrito que você vai ler em português Compramos bibliotecas. Mas, um espanhol não vai falar Compramos bibliotecas. Vai falar um pouco diferente, mas a diferença é mais sutil. Compramos bibliotecas. Compramos. Por quê? Em português, a gente nasaliza a vogal que vem antes de um M ou N, como se tivesse um tio em cima. Então, Compram. A gente pega o O e o A, já que eles são seguidos por um M, e a gente pronuncia como se tivesse um tio. Isso não acontece na maior parte dos idiomas. Então, Compramos em espanhol. Não é Compramos. Compramos. Mas eu estou dando esses exemplos para a gente perceber que, mesmo quando se escreve igual, as pronúncias em dois idiomas podem ser diferentes. Uma comparação melhor seria as diferenças entre o latim e o italiano. Então, dois mil anos atrás, em Roma, o que se falavam? Falavam-se latino. Salve-te, nobiles mei, exoptati revenitis ad canale meum, hicmetat romvos allucor. Odie, de lorica segmentata loquemor. Per nomin ipsum inquipiemus, lorica segmentata, num se quocatur ab antiquis romanis. Atualmente, se você for para Roma e pegar qualquer pessoa na rua, essa pessoa fala latino, ela fala italiano. O italiano veio do latim, assim como o ringe veio do sânscrito. Mas a pronúncia mudou muito. Então, tem sons que existem em italiano que não existiam em latim e vice-versa. Então, por exemplo, o número dez. Vamos ver como o número dez é pronunciado em latim e como é pronunciado em italiano. Ou então, o número cem, em italiano e em latim. Vamos ouvir. Preste muita atenção na pronúncia dessas palavras. que não existe que não existe em latim. uma letra c seguida de e em latim se pronuncia que. Em italiano se pronuncia che. É muito diferente. Vamos pegar nomes próprios. por exemplo, Cícero. Cícero foi um grande orador, filósofo, político, romano. Nós dizemos Cícero. Como que os italianos falam? Eles falam Ciccerone, Cicce. Então, essas duas primeiras cílabas são Cicce, pronunciadas em italiano. E como é que é pronunciado em latim? Cícero. Completamente diferente. Ouçam, prestem bastante atenção na pronúncia dessa palavra. Por exemplo, Cícero does, of course, Cícero is an English pronunciation. How did Cícero himself pronounce his own name? Cícero. 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 Ok? Voltando às diferenças entre Hindi e sânscrito. Então, o rosário que é utilizado para contagem, por exemplo, de mantras em sânscrito, Japa Malá. Japa Malá termina com A longo. Se você pronunciar isso em Hindi, vai sair como? Japa Malá. e a maior parte dos brasileiros fala Japa Malá, quando não fala Japa Malá. Japa, esse som nem existe em sânscrito, nem em Hindi. Japa Malá em sânscrito. Outro exemplo, Pujá. em sânscrito é o nome de um ritual do hinduísmo, de homenagem a um ser divino. Como é que se pronuncia em Hindi? Pujá. Pujá, com A curto no final, J. Enquanto que em sânscrito é JÁ. Quase todo mundo no Brasil fala Pujá, ou Pujá, que é pior rainha, mas é Pujá. Algumas palavras importantes para o Yoga, por exemplo, Asana. Asana. Então, em sânscrito a pronúncia é dessa forma, o primeiro A é longo, os outros dois A são curtos, mas todos os A existem. Enquanto que se você pronuncia em Hindi, você vai dizer Asan. Você engole o A final. Mesma coisa para a palavra Prana. Prana. Em sânscrito, que é o poder vital, primeiro A é longo, o segundo é curto. Prana. Se pronunciar em Hindi, sai Prana. Prana. Sem o A final. Um ser divino masculino em sânscrito é Deva. Deva. O A final é curto. A pronúncia em Hindi é Dev. Você engole o A final. O feminino de Deva. Então, um ser divino feminino em sânscrito. Devi com I longo no final. Vi pronúncia em Hindi. Deve. O I final curto. Deve. É diferente, gente. Então, só para dar uma regra quase geral. As palavras em sânscrito que são terminadas em A longo ou I longo são quase todas femininas. As palavras femininas, a terminação mais comum é com A longo e I longo. As palavras masculinas e neutras, a terminação mais comum é um A curto. E, então, essas diferenças são essenciais para a gente saber o gênero da palavra. A gente tem que saber pronunciar direito. E, como eu disse, então, a pronúncia final das palavras em Hindi é diferente da pronúncia do sânscrito. Vamos ver uma frase em sânscrito e Hindi. Então, é uma frase que quer dizer o pai de Ganesha é Shiva e a sua mãe é a deusa Parvati. O pai de Ganesha é Shiva e sua mãe é a deusa Parvati. Vamos ouvir a pronúncia em Hindi e em Sanskrit. Prestem bastante atenção à diferença de pronúncia. Ganesha Ganesha Pitta Shiva or Mata Devi Parvati é Ganesha que Pitta Shiva or Mata Devi Parvati é Ganesha Sya Pitta Shiva Mata Chadevi Parvati Vamos Vamos ouvir de novo preste bastante atenção à diferença de pronúncia. Ganesha que Pitta Shiva or Mata Devi Parvati é Ganesha que Pitta Shiva or Mata Devi Parvati é Em uma aula de Hindi um professor ou uma professora pode ensinar a pronúncia de uma palavra primeiro decompondo em sílabas e vai pronunciar cada sílaba como se fosse a pronúncia do sânscrito mas depois quando junta todas as sílabas a pronúncia da palavra é mudada na sílaba final vejam esse exemplo U B U U NÃ UN U P P R U P UN T UN Então quando se pronuncia cada sílaba separadamente mesmo a sílaba final o A curto é pronunciado mas quando você junta todas as sílabas e forma a palavra o A curto do final da palavra desaparece preste atenção U B U U U NÃ UN U P R U P UN T UN Espero que essa explicação tenha sido útil e que você tenha mais cuidado na hora de aprender a pronunciar as palavras em sânscrito para não confundir com a pronúncia em hindi Namastê v ah ah t ap ah 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 Legenda Adriana Zanotto